E essa é a hora certa pra você aproveitar a liquidação pra troca de mostruário na Planejamento. Gente, são centenas de possibilidades de deixar a casa linda, linda, linda gastando muito pouco. Você que esperou, que não veio, que tava querendo descobrir qual era a novidade, já sabe. O Planejamento tá com a promoção que acontece uma vez por ano, com descontos de 50, 60%, peças abaixo do custo em 4 vezes sem juros. Só vale aqui pra Rua Cantagalo, 1886, é o que tem no mostruário e você vai encontrar muitas peças lindas. Sala de jantar, sala de estar, camas, aparadores, tem muita variedade. O bom é o seguinte, você aqui escolhe, tem pra todo gosto e pra todo bolso, tá. Tem tudo o que você sempre sonhou de um precinho que você quis pagar. E o bom é o seguinte, em 4 vezes sem juros, gente, isso é uma condição rara. Por exemplo, uma sala de jantar com 8 cadeiras como essa daí, que custava 2.900 reais, vai estar sendo vendida a 1.190 reais em 4 vezes sem juros. Esse sofá de 2 mais 3 lugares, que custava 2.400 reais, tá sendo vendido a 1.990 em 4 vezes sem juros. Só que não dá pra trocar tecido, não dá pra mudar o acabamento, é peça de mostruário do jeito que você tá vendo. E essa mesa aí, por exemplo, com 4 cadeiras, custava 1.300, agora é por 590. Se você chegar aqui e não encontrar exatamente o que eu te mostrei, vai encontrar muito mais porque a loja tá repleta de variedade e você vai adorar. Vem conferir, de segunda a sexta, das 9h68, sábado e domingo, das 9h67, rua Cantagalo, 1886, no Tato a Pé e o telefone é 2948546. Só vale na Cantagalo, corra pra planejamento.